Que tal enviar uma mensagem de forma tão sigilosa que nem vão perceber que você está enviando uma mensagem? Hoje eu te ensino a fazer isso, e claro, com uma pitada de PHP. E aí, pessoal? Eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem interessante da área de segurança da informação, que consiste, esse assunto, em você a uma imagem, a uma, na verdade, a uma mensagem, adicionar alguma outra mensagem. E quando eu digo mensagem, pode ser qualquer tipo de mensagem, e no exemplo de hoje a gente vai utilizar uma imagem. Então o que eu quero dizer com isso? Imagine que você quer mandar um texto para uma pessoa, alguma mensagem escrita mesmo, alguma coisa do tipo, mas você não quer que as pessoas saibam que você está enviando algum texto. Então você vai esconder um texto em um arquivo de imagem, ou em um arquivo de música, em um arquivo de vídeo, algum outro arquivo. Então você vai esconder uma mensagem dentro da outra, vai esconder um texto dentro de uma imagem. Ou poderia esconder uma imagem dentro da outra, um vídeo dentro de uma imagem, uma música dentro de um vídeo, algo do tipo assim. Só que, claro, a ideia é que, a partir da imagem, se alguém simplesmente olhar a imagem que você enviou, essa pessoa não pode perceber que tem algo escondido ali. Então vamos começar com a prática, e depois eu te mostro na teoria como isso é feito. E para a parte prática, eu vou utilizar um repositório, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que foi feito por um professor em uma palestra, nesse evento do PegaPeste. Então foi uma palestra bem interessante, muito maneira, e a partir dessa palestra eu tirei a ideia para fazer esse vídeo. Então todos os créditos para o professor Bruno, e eu mostro os slides dele já já. Mas vamos lá para o repositório dele, eu já fiz o clone aqui, e eu tenho dois arquivos. Um arquivo que vai fazer o encode, e um que vai fazer o decode. Ou seja, um que vai codificar essa mensagem dentro de uma imagem, e outro que vai extrair a mensagem da imagem. E o que acontece? A imagem utilizada, já até veio aqui, é uma imagem muito famosa para a computação gráfica, em testes de segurança e análise de imagem. Essa imagem aqui é bastante famosa nesse ramo. Então, vou utilizar essa imagem mesmo. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou executar o arquivo, o script, que anexa um texto, que anexa uma mensagem a essa imagem. E esse texto está nesse arquivo .txt aqui, é um poema. Então imagina que eu queira mandar esse poema para alguém, só que eu não quero que ninguém mais saiba que eu estou mandando um poema. Então eu vou enviar uma imagem, e ninguém vai saber que tem esse poema lá dentro. Então vamos lá, esse script espera alguns parâmetros. O "-i", de input, vai ser a imagem que eu quero codificar. O "-t", de texto, vai ser qual o texto que eu quero anexar a essa imagem. E o "-o", de output, é a saída, é onde eu quero salvar a imagem modificada. Então eu vou chamar de novaimagem.png. Então com isso, eu executei, e agora o arquivo nova imagem foi criado. Agora repara, no arquivo original, e no arquivo nova imagem, é imperceptível a diferença. Se eu clicar em um ou em outro, você acha que eu estou vendo a mesma imagem, que nem está mudando. Só que, se eu executar o comando diff, que exibe a diferença entre dois arquivos, se eu pegar a imagem original e comparar com a nova imagem, ele vai dizer que há diferenças. Então repara que os arquivos binários diferem, existe diferença neles. Então o que acontece? Agora eu vou desfazer o processo, vou fazer o decode. A partir dessa nova imagem aqui, que qualquer alteração que eu tenha feito foi imperceptível, eu vou extrair o texto. Então eu vou executar o PHP, shadow decoder, e o input agora vai ser essa nova imagem, e eu vou salvar no texto um arquivo chamado original.txt. Pode ser. Beleza, a string foi salva. Então eu tenho aqui um original.txt contendo aquele texto que a gente anexou. Então com isso, a gente consegue enviar essa imagem aqui para alguém, e se tiver alguém interceptando as comunicações, se tiver alguém observando o tráfego de mensagens, essa pessoa vai ver uma imagem, mas ela não vai saber que aqui dentro possui esse texto. Então somente o receptor dessa imagem vai saber que isso é uma imagem que está, que é um texto que está encodado lá dentro, e vai poder extrair. Então vamos falar sobre o que é essa técnica. A gente já falou da prática, e eu acho que só a prática já merece o like, mas agora vamos falar da teoria. Esse conceito que a gente aplicou de anexar uma mensagem à outra, de forma a esconder a mensagem que a gente quer transmitir, é chamado de esteganografia. A diferença entre criptografia, ou na verdade, encriptação, e esteganografia é que com a encriptação eu quero esconder a mensagem, eu quero tornar a mensagem privada. Só que com a esteganografia eu torno esse compartilhamento de mensagens sigiloso. A pessoa nem sabe que eu estou compartilhando uma mensagem. Eu poderia, obviamente, unir esses dois mundos, encriptar a mensagem e adicionar a uma imagem fazendo a técnica de esteganografia. Então eu poderia unir esses dois mundos, porém esse cenário não tem a necessidade. Mas então esteganografia é basicamente esconder uma mensagem dentro de outra. E como eu falei, aqui a gente utilizou imagem para isso, mas eu poderia anexar uma imagem à outra imagem, poderia anexar esse texto a um arquivo de áudio, poderia anexar a um vídeo, anexar uma imagem a um áudio, uma imagem a um vídeo. As possibilidades são infinitas. E existem diversas técnicas para isso. Então eu vou pegar os slides do professor Bruno para mostrar como essa parte aqui foi feita para anexar um texto a uma imagem. E um spoiler é utilizando uma técnica chamada LSB, Least Significant Bytes, ou os bits menos significantes, os bytes menos significativos. A tradução eu me perdi aqui, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então vamos lá para os slides do professor. Primeiro aqui está o repositório, brunolopes.jn.shadow, lá no GitHub, é o repositório com esse código que eu acabei de executar. Agora indo para os slides, tem aqui, esteganografia, que é a arte de ocultar uma mensagem dentro de outra. E nesse caso, com PHP. Então falando um pouco do Bruno, foi ele que criou esses slides, então vale a pena citar. Ele é mestre em ciência da computação, ele trabalha, é professor lá em Fortaleza, no Ceará, e ele foi palestrante desse evento PHP, como eu comentei. Agora indo direto ao ponto, eu estou utilizando essa imagem porque é permitido, essa apresentação e os códigos dele, porque ele mesmo permitiu, inclusive eu falei com ele. Agora vamos ao ponto de o que é esta etnografia, que é ocultar informações dentro de outro meio de comunicação. Estão todos esses exemplos que eu já dei. Então aqui, por exemplo, ele está utilizando imagem, anexando um texto a uma imagem. E como isso é feito? Com essa técnica de Least Significant Bits, os bits menos significativos. E agora eu acho que eu acertei a tradução. O que acontece? Uma imagem é composta por pixels, certo? Então se eu tenho aqui uma imagem de 512 por 512 pixels, eu tenho 512 pontinhos, e cada um desses pontinhos possui uma cor. E essa cor pode ser representada através daquele velho conhecido padrão RGB, que tem red, green e blue, o vermelho, verde e azul. Então a partir desse RGB, a gente tem esse número aqui, esse é o valor do RGB. Que se a gente representar em binário, a gente chega na seguinte representação, nesse monte de 0 e 1. Então, nesses 3 bits aqui, repara que eu tenho um total de 3 bits para essa informação, para 1 pixel. No primeiro bit, eu vou ter as informações do vermelho, no segundo bit, as informações do verde, e no último bit, do azul. Então, no que consiste a técnica utilizada, essa LSB, para utilizar a esteganografia em uma imagem? Eu vou pegar de cada bit, de cada pixel, e modificar esse último numerozinho aqui, o último byte, perdão, vou pegar cada byte, que significa cada elemento de cor, e modificar o último bit aqui. Então, de novo, só para recapitular e me corrigir. Cada um desses R, G ou B, cada um desses elementos de cor, é identificado por um byte. Então, esse byte possui aqui, os 8 bits. Perfeito? Então, o que eu vou modificar, é somente o último bit, de cada elemento de cor. Então, aqui no R, no de vermelho, que termina com 0, eu poderia substituir, de 0 para 1, manter o 0. Aqui no green, poderia substituir também, de 0 para 1, ou manter o 0. e no blue, a mesma coisa. E por que eu vou fazer isso? Porque se eu altero, somente um bit, eu vou alterar, cada um desses elementos de cor, no máximo, em um número. E isso, para o olho humano, fica imperceptível. Por isso que o resultado final, fica idêntico, ao olho nu, do resultado, da imagem original. Porque o olho humano, não consegue perceber, uma diferença tão pequena, nas cores. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai modificar, esse último bit, de cada elemento de cor. E como isso é feito com PHP? Com manipulação, com operadores de manipulação de bits. Então, vamos lá. Com PHP, se eu quisesse adicionar, esconder aqui, nesses três bits, a mensagem PHP. O que eu faria? O texto PHP, ele é composto por esses três bytes aqui. A letra P, que é 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, e assim em diante. Então, eu pegaria o primeiro byte, desse meu pixel, e modificaria o último bit, para ser correspondente, ao primeiro bit da letra P. O último bit, da parte do verde, eu utilizaria, para armazenar, o próximo bit da letra P. Então, repara que eu vou utilizar, alguns bits, para armazenar, eu vou utilizar, na verdade, alguns bytes, para armazenar uma única letra. Então, eu vou precisar de 8 bytes, para armazenar 1 byte, da minha mensagem original. Então, é importante, que a imagem, ou o arquivo de mídia original, que eu quero utilizar, para esconder a mensagem, ele seja grande o suficiente, que caiba lá dentro. Então, isso é uma preocupação importante. Mas, basicamente, é essa técnica utilizada. Então, na hora de codificar, o que acontece? A gente pega, a informação daquele pixel, através de image, color, at. Isso daqui, é utilizando a extensão, GD do PHP, para manipulação de imagem. Isso vai retornar para a gente, aqui em pixel, o seguinte número. Certo? Um número que representa uma cor. E esse número, que representa uma cor, eu consigo pegar a parte vermelha, utilizando essa operação, de manipulação de bits. Então, isso daqui, é um código PHP, perfeitamente válido. Para recuperar o verde, eu faço dessa forma, e para recuperar o azul, eu faço dessa forma. E aqui, a gente tem toda a manipulação de bits, sendo explicada direitinho. Se você quiser, que eu faça ou um vídeo, ou um artigo lá para o meu blog, explicando como funcionam os operadores de manipulação de bits, você pode comentar aqui, que eu faço, preparo tanto um vídeo, quanto o artigo, o que vocês preferirem. Mas, basicamente, o que isso daqui está fazendo, é mover, desse meu byte original, desse meu pixel original, na verdade, que consiste em 3 bytes, eu estou movendo para a direita 16 bits. Então, é como se eu estivesse, ignorando os dois primeiros bytes, ou seja, o B e o G, estou ignorando, e preenchendo, antes disso, tudo com zero. Então, é essa operação que eu executo, com isso, eu vou pegar somente aquele primeiro byte, desses 3 bytes. Então, aqui eu tenho a representação do meu vermelho. E para eu ter essa representação real, aqui na minha variável vermelho, eu preciso realizar essa comparação. Eu faço um operador lógico E, então cada bit vai ser comparado, e aí se estiver ativo, ele vai continuar ativo, se não estiver ativo, ele vai permanecer inativo. Basicamente, esse E0XFF, garante que está pegando somente a informação necessária, somente aquele byte. Então, dessa forma, eu consigo recuperar o vermelho, o verde e o azul. E agora, em cada um desses meus bytes, eu posso adicionar a informação que eu quero daquela minha mensagem original, utilizando de novo aquela manipulação de bits. Então, eu desativo o último bit, comparo com a cor, isso vai resultar no último bit desativado, e eu adiciono, caso precise, o meu último bit. No meu caso aqui é 0, então vai resultar na mesma coisa. Aqui, nesse segundo, vai ser 1, então eu adiciono 1 no final. De novo, essas manipulações, bit a bit, podem ser um pouco complexas, então se quiser, ou um vídeo completo sobre isso, ou um post lá no blog, só comentar. E basicamente, isso vai sendo feito para cada um dos bits da minha mensagem original. Então, o código, por exemplo, do encoder, você pode ver aqui, que ele recupera o pixel, extrai o RGB, e para cada um daqueles meus bits, e esses bits, eles foram removidos, eles foram extraídos, da mensagem original, então eu pego minha mensagem codificada, e verifico, olha só, eu quero pegar o número da tabela ASC, desse carácter, então vou pegando o carácter, a carácter, esse número na tabela ASC, eu vou converter para binário, certo? Então, vou converter, por exemplo, o número 10, eu converto para binário, e depois eu faço um strpad para garantir que isso vai ocupar um byte inteiro, então eu garanto que sempre vai ter oito de tamanho, e caso não tenha, eu completo com zeros antes. E aqui eu informo que é antes, através desse pad left. Então, eu estou convertendo cada letra daquela minha mensagem original, em cada carácter, cada byte dela eu estou convertendo para o seu formato binário. Então, às vezes, pode até ter um carácter que vai ter mais do que um byte, mas isso é detalhe. Então, aqui eu tenho cada um desses bits já convertidos, então eu tenho zeros e uns, somente isso. Então, depois de ter todos esses zeros e uns, eu percorro eles e verifico, olha só, eu acesso nesses zeros e uns e adiciono ao meu novo pixel, e depois eu gero esse novo pixel e salvo na minha imagem, eu atribuo a essa imagem que eu estou criando, essa nova imagem, eu atribuo esse novo pixel. E no final, é só salvar essa nova imagem. Então, repara que não é um processo super simples, mas se a gente parar para ler com atenção, dá para entender, dá para reproduzir e dá para modificar, dá para, por exemplo, deixar de usar png e passar a usar jpeg e imaginar outros cenários. Então, essa é uma forma para a gente realizar esteganografia adicionando um texto a uma imagem e, claro, utilizando PHP. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma